Então, quer dizer que o arqueiro no teu jogo é aquele personagem que tem uma agilidade boa, um dano crítico e um ataque alto. Ele tem também uma defesa baixa. O mago é aquele carinha que tem um dano mágico muito alto, uma defesa física muito baixa. Ele tem uma velocidade e resistência um pouco medianas. E o guerreiro é aquele cara que usa espada, tem muita defesa, tem um ataque bom, mas tem uma defesa mágica baixa, porque ele é um guerreiro comum. E o bárbaro é aquele cara com muito HP, que resiste muito. Todas essas coisas são padrões, são coisas que a gente acabou definindo ao longo do tempo. E fugir disso, com certeza, é algo bem difícil. Agora, fugir disso de um modo coerente é mais difícil ainda, porque é muito fácil. Então, assim, vamos pensar. O padrão de um guerreiro é um cara que tem força física alta e ele usa armaduras para se defender. Ok, eu vou criar, então, um guerreiro fraco, que, na verdade, tem muita defesa mágica. Virou um paladino, né? E não necessariamente precisa ser fraco. Mas, então, a gente não pode simplesmente pegar o padrão e inverter ele de alguma forma e tentar esperar que isso seja algo... Nossa, que legal! Mas como é que a gente vai conseguir fugir desses padrões e trazer algo legal para o jogador? Em primeiro lugar, a gente precisa ter algo definido para o nosso jogo, que é o quê? O mundo. Sem um mundo definido, nós não temos como criar, por exemplo, as coisas, a cultura daquele lugar, os sistemas. Por que não, ao invés de criar um guerreiro, simplesmente, criamos um guerreiro da tribo Wachachal? Que é uma frase, uma palavra do Chaves, eu acho, se eu não me engano. Me corrija se eu estiver errado. Guerreiro da tribo das Águias Negras. Por que não criar, então, ao invés de um bárbaro, um cara que defendia o portão de um castelo há muitos anos e, na verdade, o rei que morava lá já tinha morrido e ele ficou ainda algum tempo protegendo aquele portão? E ele é um cara muito forte, dois metros de altura. Ele não é um bárbaro, ele não foi criado com estilo bárbaro. Mas ele é um cara muito grande, ele pode ser um guardião, um protetor. Por que não, ao invés de criar um mago, criamos, então, um alquimista que estudou muitas coisas, só que, no passado, ele serviu no exército. Então, ele tem uma certa força física, mas nem tanto. Porém, ele é muito inteligente e ele consegue usar artimanhas durante a batalha. Ele não usa, necessariamente, magias, mas ele consegue fazer, por exemplo, um astro que joga nos inimigos e por aí vai. Então, se a gente conseguir tentar pensar no contexto do mundo, antes mesmo de pensar no contexto do nosso mundo, a gente consegue ir um pouquinho além. Porque nós não precisamos seguir regras. Um jogo, ele é feito com base na criatividade. Se a gente usar tudo o que já foi criado no nosso jogo, nada vai ser novo. Talvez o jogador não se empolgue. Talvez o jogador até se empolgue, mas talvez não. Então, a gente não pode arriscar entregar para o jogador somente coisas que ele já viu. Por que não criar um mago de combate? Eu já vi em outros sistemas de RPG de mesa, por exemplo, magos de combate. Ah, mas o que é um mago de combate? É um guerreiro, só que ele sabe usar magia. Ah, ou é um mago, só que sabe usar uma espada. Não importa. Então, a gente pode, sim, fugir dos padrões, simplesmente criando uma historinha. Olha só que simples, um background. Ah, o arqueiro, tá? Mas o que é o arqueiro? Esse arqueiro, na verdade, ele era um mercenário e ele trabalhou muitos anos tentando matar pessoas e ele nunca conseguiu. Daí ele decidiu sair pelo mundo buscando recompensas matando monstros. Então, agora ele é um caçador de monstros. Ex-assassino falido que não conseguiu matar ninguém. Só dando esse background, a gente já consegue botar algumas coisas a mais. Como, por exemplo, ele não é só um arqueiro. Não, ele não é mais só isso. Ele é um arqueiro caçador. Então, ele tem uma técnica que ele consegue dar muito mais dano em bestas, em feras. Daí tu vai criar lá um atributo que vai definir que ele dá mais dano em um certo tipo de monstro. Ele é também um ex-assassino. Então, ele conhece algumas técnicas de assassinato. Então, ele pode usar uma adaga em algumas de suas habilidades. Ele pode chegar furtivamente no inimigo. Ele tem mais chance de ganhar ataque surpresa e por aí vai. Se a gente der um contexto para os nossos personagens, olha que fácil que é criar mais e mais coisas diferentes. Claro, a gente precisa ter... Nós, nós, criadores, makers, precisamos ter um background muito bom. Precisamos ter noção do que é possível. Não que eu esteja fugindo do que eu acabei de falar. Ah, mas tu acabou de falar que no nosso mundo pode ser o que for. Beleza, se tu tem criatividade suficiente para criar um mundo totalmente do zero, tu devia ser rico já, porque totalmente do zero também não dá. A gente precisa de algumas coisas, mas a gente pode pegar essas coisas e moldar o gosto do nosso mundo. Como, por exemplo, pode ser que no nosso mundo, guerreiros, na verdade, na verdade, sejam muito frágeis. Por quê? Porque teve uma grande leva de arqueiros, os guerreiros que eu digo que usam espadas. Os arqueiros foram chamados sempre para a guerra e tal, e os guerreiros ficaram como a retaguarda. Então, a partir dessa mudança nos hábitos desse mundo, os guerreiros sempre ficam na retaguarda, então eles são mais frágeis. Eles não usam armadura pesada. Mas olha só um guerreiro que não usa armadura pesada. Não, porque ele fica lá atrás, os arqueiros vão abater o máximo possível, depois eles vão pegar o que sobrou. Eles ficam na retaguarda, porque sem armadura pesada, para correr mais e tal, eles são tipo batedores. Porque no meu mundo é assim. Os guerreiros não lutam na frente, as lutas são decididas com arco e flecha. No meu mundo, as lutas são decididas na magia. No meu mundo, as lutas são decididas numa batalha de cartas de monstros de duela. Não importa, a gente pode mudar algumas coisas. O que a gente não pode, de modo algum, é ficar preso a estereótipos. O que são estereótipos? São definições, são conceitos criados como base para um determinado tipo de coisa. Como, por exemplo, o estereótipo de um assassino. É uma pessoa fria, uma pessoa cruel, e geralmente usa duas adagas ou uma. Tá, mas e por que não um assassino que trabalha para uma guilda de assassinos, que é, na verdade, um cara muito grande, de dois metros de altura, que usa um machado, e quando ele chega na cidade, todo mundo trempe, porque sabe que ele é perigoso. Por que não um guerreiro que usa uma espada mais leve e é muito rápido? Então, tentar fugir é difícil, eu sei. Só que, se a gente pensar com calma, olha quantas ideias eu trouxe aqui, e o vídeo deve estar com o quê? Seis, sete minutos. Nós conseguimos. Sempre dá para fugir do óbvio. Ah, mas tudo já foi inventado. Talvez não. Talvez tudo já foi inventado. Só que, quando duas coisas são inventadas, se a gente mistura, vira uma terceira. É uma coisa nova. Então, vamos tentar encher o nosso background, o nosso conhecimento. Pega, eu já falei isso aqui também, mas eu vou repetir. Ah, o teu mundo é sci-fi. É um mundo futurista com uma tecnologia muito louca lá. Pega vários filmes, livros, séries, animes, mangás, vídeos no YouTube, e pega tudo que tu puder consumir disso. Inclusive, eu aconselho muito o conteúdo de RPG de mesa. Pega todas essas coisas e consome para absorver. Ah, mas eu vou estar imitando. Não, não vai. Só vai se tu quiser, é imitado. Aí, de fato, tu vai imitar. Agora, se tu pegar o que está lá e tentar moldar, tentar pegar... Ah, se eu li 15 coisas diferentes e peguei uma coisinha boa que eu gostei em cada uma e montei uma nova, não vai ser imitação. Porque, senão, tudo seria plagiado e a gente não conseguiria mais criar nada. Se tem um guerreiro em um lugar, a gente não poderia usar em outro. Não se preocupem com essa questão de, ah, vou imitar, vou imitar. Não, vocês só vão imitar se vocês pegarem exatamente aquilo lá e não tentarem dar a cara de vocês. Mas daí é por questão de até preguiça, às vezes, né? Mas vocês não vão fazer isso. Então, é isso que eu tinha para falar aqui hoje. Dá para a gente fugir, sim, do óbvio. Simplesmente criando um contexto. Ficaria até mais fácil se eu tivesse criado aqui um mundo e apresentado para vocês. Como, por exemplo, o que eu falei de um mundo onde as batalhas são quase sempre decididas no Orc e Flecha. Então, criar esse mundo quase sempre dá certo e sempre ajuda. Não vamos soltar, simplesmente, ideias no vento. Vamos dar um chão para essas nossas ideias pisarem. Então, muito obrigado. Um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que, de alguma forma, tenha ajudado vocês a tentar chegar a algum lugar. Se vocês quiserem mais ideias, vocês podem comentar aqui embaixo que eu tento ajudar vocês criando mais coisas. Se vocês quiserem também, peguem... Vou pedir que vocês façam aqui. Eu acho que quase ninguém vai fazer, mas eu vou pedir. Peguem alguma classe que vocês conhecem. Peguem lá guerreiro, arqueiro, sei lá, mago, mago elemental, mago isso e aquilo. Peguem e comentem aqui embaixo o que vocês mudariam nessa classe. Tipo, ah, eu faria um cavaleiro que, na verdade, ele é um mago. Ele foi consagrado um cavaleiro, só que ele não usa espada e escudo como os outros cavaleiros. Ele é o único cavaleiro da ordem que usa magia. E ele consegue criar uma espada de magia, porque ele é um cavaleiro e gosta de criar espadas de magia. Então, é isso. Muito obrigado. Espero que vocês façam aí essa ideia que eu dei. Um forte abraço. Eu acho que eu já falei tudo. E é isso aí. Então, fui!